Não se confunda, esta é sequência malvada. No comando total chama-se Tony Pasta, Tony Pasta, o melhor dos melhores, nem xeros, sai igual e ponto final, ponto final, ponto final. Não se confunda, esta é sequência malvada. No comando total chama-se Tony Pasta, o melhor dos melhores, nem xeros, sai igual e ponto final, ponto final. Não se confunda, esta é sequência malvada. No comando total chama-se Tony Pasta, o melhor dos melhores, nem xeros, sai igual e ponto final. Tony Pasta, Tony Pasta, o colecionador. Esse é diferente, diferente mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não se confunda, esta é sequência malvada. No comando total chama-se Tony Pasta, Tony Pasta, o melhor dos melhores, nem xeros, sai igual e ponto final, ponto final.